F.C.C. 2016. A Lei Federal nº 4.898.965 disciplina a responsabilidade em caso de abuso de autoridade. Tal diploma está tudo que Alternativa A. O processo administrativo para apurar abuso de autoridade deve ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal que apura a mesma conduta. Alternativa B. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser culminada a pena Autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos. Alternativa C. Dentre as sanções penais que podem ser aplicadas está a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 8 anos. Alternativa D. Constitui abuso de autoridade e qualquer atentado ao exercício dos direitos sociais. Alternativa D. Constitui abuso de autoridade e qualquer atentado ao exercício dos direitos sociais.